Promotoria recupera 60 milhões de dólares dos Estados Unidos desviados em obras na gestão Paulo Maluf, Goiás News Notícias. Sem mais delonga, vamos para Notícia no YouTube. Mais de 20 anos após o escândalo de desvios de verbas em obras da Prefeitura de São Paulo, na gestão de Paulo Maluf, o Ministério Público de São Paulo assinou nesta terça-feira, 24, um acordo para a recuperação de 44 milhões de dólares dos Estados Unidos, cerca de 227,4 reais. Milhões aos cofres municipais. A devolução do dinheiro é referente a desvios na construção da Avenida Água Espraiada, hoje chamada jornalista Roberto Marinho, na zona sul da capital e no túnel Ayrton Senna. O acordo é assinado por representantes do Ministério Público, da Prefeitura de São Paulo, da empresa Eucatex pertencente à família Maluf e das offshores Kildare, Doent e Macduel, que serviram de intermediárias para que o dinheiro desviado dos cofres públicos nos anos 1990 fosse direcionado à empresa da família. O valor total do acordo, que chega a 60 milhões de dólares dos Estados Unidos, cerca de 310 milhões de reais, também cobre custas dos processos internacionais que envolveram o caso. Somado a acordos com bancos internacionais, que chegaram a 55 milhões de dólares dos Estados Unidos, e a outras repatriações de valores que envolvem o caso, a promotoria paulista calcula que o total recuperado no caso é mais de 100 milhões de dólares dos Estados Unidos. É menos do que o valor do prejuízo ao município com os desvios, que, segundo o Ministério Público, chegou a mais de 300 milhões de dólares dos Estados Unidos. Com o acordo, as três offshores devem ser liquidadas e a Eucatex será excluída dos processos judiciais que a promotoria move no caso, além de ter as contas desbloqueadas. A empresa da família Maluf vai pagar 7 milhões de dólares dos Estados Unidos do próprio caixa. Para algum de vocês, seguidores do canal que têm interesse de fazer algumas compras, no LEN nós temos três lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja americana, e a outra Amazon, LEN logo, abaixo da descrição. Boas compras. O acordo de hoje não exclui ninguém da família Maluf dos processos, disse o promotor Sylvia L. Marques, da Promotoria do Patrimônio Público. Faltam pelo menos 250 milhões de dólares dos Estados Unidos, que a família Maluf tem para pagar. O pagamento dos valores à prefeitura e às partes dos processos no exterior será intermediado pelo Banco BTG Pactual. O banco vai adquirir ações da Eucatex que pertenciam às offshores, além de créditos que foram discutidos no processo. O acordo ainda tem de ser homologado pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da capital. Depois disso, os valores são pagos à vista à prefeitura e às partes no exterior. Segundo os promotores do caso e a Procuradoria-Geral do município, o BTG foi procurado pelo administradores da liquidação das offshores no exterior para comprar as ações. O acordo é resultado de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo, em 2001 contra Paulo Maluf, membros de sua família e empresas envolvidas nos desvios. Os 300 milhões de dólares dos Estados Unidos desviados foram parar contar bancárias em paraísos fiscais, como Ilhas Jersey, Suíça e Ilhas Virgens Britânicas. O desvio de verba usava empresas fantasmas contratadas pela construtora responsável pela obra, a Mendes Júnior. À época, funcionários de empresas investigadas chegaram a confessar aos promotores que receberam por serviços que não foram executados. Elas apresentavam notas frias que constavam na prestação de contas, mas, segundo esses depoimentos, devolviam 90% do dinheiro que recebiam. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na sessão de comentários, logo abaixo, até autor. Próxima e obrigado por assistir. A família Maluf já respondeu a processos em três países, além do Brasil, pelo caso. O ex-prefeito e seu filho já tiveram a prisão decretada nos Estados Unidos e na França, além do pagamento de multas, e entraram na difusão vermelha da Interpol à época. O ex-prefeito e seu filho já tiveram a prisão.